Ora, muito bem, hoje na rubrica Portugal Inovador vamos falar sobre combate ao envelhecimento no universo microscópico. Ouviu bem? Universo microscópico, não me enganei. Para nos explicar em linguagem que, espero eu, todos podemos entender, está agora connosco o Carlos Costa, investigador do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho. Bom dia, é um gosto recebê-lo aqui na nossa ordem do dia, ou melhor, no tema da ordem do dia que vamos colocar aqui nesta manhã informativa. Eu devo dizer que achei este tema muitíssimo interessante, quando me preparava para começar a conversar um bocadinho consigo, mas cheguei à conclusão que mais vale deixá-lo falar assim. Vamos lá, em que é que consiste este trabalho, este estudo? Sim, então, pronto, este trabalho é baseado num... em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui, obrigado também pelo vosso trabalho em dar um bocadinho de luz à ciência que fazemos aqui no nosso país. Este trabalho baseia-se na produção de uma molécula que é chamada resveratrol, e eu costumo sempre brincar que o primeiro passo para poder trabalhar com resveratrol é ficar confortável a dizer este nome todos os dias. Resveratrol? Resveratrol. 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 Perfeito, serviço público. E então, basicamente, o resveratrol é um composto antioxidante que está presente em mais de 70 plantas, mas até onde é mais conhecida a sua presença é na pele das uvas tintas, e ele realmente está em quantidades significativas à sua escala no vinho tinto. E, na realidade, até o que despolutou a investigação no resveratrol foi precisamente um conceito que foi formado aí nos anos 90, que era o chamado paradoxo francês, que relacionava na população francesa, ele tinha um consumo elevado de... relativo elevado de vinho tinto e baixa incidência de doenças cardiovasculares. Isso, na realidade, embora esse conceito tenha evoluído, isso despolutou que realmente essa molécula fosse estudada, e realmente o resveratrol é um composto antioxidante, tem imensas propriedades benéficas, está, por exemplo, associada à prevenção também da diabetes e de doenças cardiovasculares, mas onde é mais conhecido, efetivamente, é no combate ao envelhecimento, e onde é mais comercializado é no fabrico de cremes anti-rugas, por exemplo. Portanto, é onde está mais na indústria da cosmética. Se bem que como ele tem algumas propriedades que também mimetizam alguns compostos que estão associados ao envelhecimento mesmo do corpo, também há alguns tudo nessa parte. Embora o foco da nossa investigação seja mais na forma de produzir este resveratrol, este composto, e não propriamente nos efeitos que ele tem. Portanto, nós estamos mais numa fase inicial do como é que nós vamos produzir este resveratrol. Certo, certo. Eu estava aqui, estava e estou a ouvi-lo com muita atenção, mas não leva a mal nesta conversa matinal. A sua primeira intervenção fez-me lembrar a minha professora de ciências do quinto ou sexto ano, confesso que já não me lembro, quando disse a palavra resveratrol. Resveratrol. Não resisto a dizer em jeito de brincadeira que já não me lembro sequer do nome da senhora, até porque já foi há 150 anos, mas lembro-me que numa certa aula a professora disse o primeiro desafio para vocês começarem esta ciência, ciência já naquele patamar de sexto ano, é conseguirem memorizar e dizer ácido desoxirribonucleico. Exatamente. E portanto, se conseguirem dizer isso... Que é a base de todo o nosso trabalho, na realidade, o ácido desoxirribonucleico. Bom, mas agora voltando ao registro mais a sério, mas lembrei-me porque é muito engraçado. Voltando agora à vossa investigação. Faz todo o sentido, a ciência faz sempre todo o sentido, sempre, porque ajuda a evolução da nossa espécie. Mas ainda mais sentido faz quando nós estamos, nós ser humano, a viver cada vez mais. E portanto, é normal que procuremos todas as formas de preservarmos a nossa saúde, mas também o nosso aspecto, já que fala nas aplicações cosméticas. Mas portanto, faz todo o sentido, não é? Sim, sim, claro. E a grande... E parte do que me fascina, na realidade, neste trabalho não é só as potencialidades deste composto, mas também toda esta tecnologia que estamos a aplicar, neste caso, a leveduras, que nós conhecemos tradicionalmente de processos como o fábrico do pão, ou da cerveja, ou do vinho, e que essas leveduras, em vez de trabalharem para produzirem esses compostos, que possam produzir todos os outros compostos que nós precisamos no dia-a-dia. E então, na realidade, o resveratrol, só para terem noção, a maioria do resveratrol que é comercializado e que é vendido não só incorporado nos cremes, mas também, por exemplo, como suplementos alimentares, basta ir a uma loja de suplementos, certamente haverá lá resveratrol para tomarem comprimidos ou em pó. Geralmente, este resveratrol é extraído a partir de plantas e eu podia trocar a palavra resveratrol por qualquer um destes outros compostos naturais que estão nesses produtos e provavelmente seria a mesma ideia por trás disto. E essa extração é geralmente feita com solventes baseados em petróleo e que não são propriamente muito amigos do ambiente e basicamente o que nós fazemos é editar ou manipular o código genético destas leveduras para poder fazê-las produzir estes compostos, no meu caso, no caso do meu doutoramento, o resveratrol, mas poderia ser outro composto qualquer. Ora, desenvolveu um bocadinho essa matéria, até porque essa é a última pergunta que tenho para lhe fazer, o tempo é sempre limitado, mas como é que é a metodologia do trabalho? Exatamente, acho que essa é a parte importante a reter. De uma forma que qualquer pessoa entenda, não é? Claro, claro, claro. Não só do meu trabalho, mas também do todo o meu grupo de trabalho, o grupo de trabalho da professora Lucila Domingos, que é o laboratório onde eu trabalho no Centro de Engenharia Biológica e basicamente nós trabalhamos mais ao nível molecular, ou seja, a nossa ideia é editar o código genético destes micro-organismos, destes micróbios, de maneira a fazê-los produzir o que nós queiramos ou que seja relevante. Se pensamos assim num paralismo, o código genético seria basicamente o livro de receitas destes micro-organismos e nós estamos a adicionar receitas novas a esse livro para que estes micro-organismos possam produzir outras coisas. Basicamente, por exemplo, no meu caso específico, o resveratrol é produzido nas plantas e nós basicamente fomos copiar esses genes nas plantas que produzem resveratrol e pô-los numa levedura e se trocarmos a levedura por uma bactéria ou por um fungo filamentoso e o resveratrol por outro composto qualquer, basicamente conseguimos ter aqui uma série de recursos à nossa disposição que permite basicamente produzir todos os compostos necessários para fazer esta mesa, estes microfones, as nossas roupas e não só os nossos medicamentos, mas tudo isso acho que é a grande potencialidade da nossa estratégia e do que nós fazemos no nosso laboratório. E muito bem, muitos parabéns, ficamos a conhecer um bocadinho do vosso trabalho e sobressaiu sobretudo a sua paixão, nota-se que está mesmo emocionado a falar daquilo que realmente... É uma relação de que me é muito o querido. É, nota-se, mas isso nota-se. Parabéns pelo vosso trabalho, muito obrigado por nos explicar em linguagem acessível um bocadinho do vosso trabalho, foi um gosto, bom dia. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado.